Lua Se você não me ajuda, fica na lua A lua Se você não me ajuda, fica na lua Meu amor pede passagem Não quer pegar a bagagem pra encontrar Um novo amor A lua Se você não me ajuda Fica na lua Preciso de um amor que me compreenda E ficar colado no maconchito Na cana Madrugada fria Não tem o que diria a lua A gente perde e sente falta A gente perde e sente falta A lua Se você não me ajuda, fica na sua A lua A lua Fica na sua B, 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 B B, 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 B B, B, B